Resumo semanal Poliana Moça Capítulo 46, segunda-feira, 23 de maio Marcelo liga para Nancy que o ajuda com receitas para produzir um jantar romântico para Luisa Pinóquio a pronta e algo façanhoso acontece Celeste conhece Jefferson Gleice sente a falta do filho em casa Celeste diz a Vinícius que Gleice o ajudou com uma foto Davi fala para Eugênia que ela precisa de ajuda profissional psicológica por conta do trauma do sequestro Marcelo e Luisa fazem um jantar romântico Iuna pergunta para Pedro como está a situação com o bullying na escola Pedro e Chloe falam para Iuna que o clube está pacato e que precisam resolver um caso Otto conta toda a situação para Marcelo e afirma que vai usar Sara em modo invisível para seguir Roger A turma do colegial vai ao clube Poliana fica com ciúmes de João com Helena e João fica com ciúmes de Poliana com Eric Roger se veste de palhaço e é observado por Iuna, Pedro e Chloe e Otto usando Sara em modo invisível Capítulo 47 Terça-feira 24 de maio Luís não sabe como iniciar um papo com Song no clube e foge da garota Song vai pedir conselhos amorosos para Kessia sobre Luís Incomodado de ver Eric com Poliana, João convida Helena para dar uma volta e tomar um sorvete para ficar longe daqueles que está com ciúmes Formiga fala para Durval que precisa de outro funcionário na padaria e que necessita de um toque feminino O drone de Iuna colide com Sara em modo invisível e problemas acontecem Dona Branca sai de casa no final de semana de forma misteriosa André diz para Antônio ficar de olho João e Helena conversam sobre algo essencial para o relacionamento deles Roger tenta acertar o drone com a mochila e os cristais são prejudicados Policiais chegam ao local Através de Sara Otto consegue ver Roger com os cristais Ruth encontra Renato na padaria e ele a chama para sentar na mesa com ele Pedro dá a ideia de criar o próprio clubinho ao lado de Iuna e Chloe Otto vai até a casa da mãe cobrar Roger e mostra imagens para Gloria do irmão com os cristais O destino final dos cristais é revelado Gloria vai até a casa de Marcelo e Luísa para desabafar da confusão Capítulo 48 Quarta-feira 25 de maio Toda amorosa Helena passa o dia com os pais Eles adoram mas se perguntam o que aconteceu com o humor da filha Gloria afirma a Marcelo que vai impedir Otto de entregar Roger para a polícia Formiga diz para Celeste que conseguiu uma entrevista de emprego para ela na padaria Dona Branca fala com alguém não identificado pelo telefone E o Pecloi decora a casa de máquinas da escola Violeta e Walt Disney aguardam notícias de Roger com os cristais Pinóquio incentiva eles a irem atrás de Roger e eles explicam de forma lúdica que são foragidos Otto conta para Tânia sobre o roubo de Roger Magabelor chega na casa de máquinas e nota os cartazes de Upecloi Luca pensa em fazer um reality show de estagiários Otto vai conversar com Marcelo sobre Roger e ele revela se vai denunciar Roger ou não Antônio comenta para Nancy que acha que Branca está o traindo Capítulo 49, quinta-feira 26 de maio Antônio pede conselhos para Nancy depois do comportamento estranho de Dona Branca Na aula de música Renato pede para Poliana fazer dupla com João E ela responde que prefere fazer com outra pessoa Durval explica como funcionam as coisas na padaria para Celeste André e Celeste provocam ciúmes em Formiga e mexem com os sentimentos de Raquel João vai atrás de Poliana para entender sua atitude na aula de música Eric convida Poliana para o clube Helena questiona João sobre o papo com Poliana Chloe vê Helena e João juntos Brenda e Raquel pensam em participar do reality do Luca Roger se disfarça de estátua para conversar com Walt Disney e Violeta Otto está preocupado, ele precisa encontrar Pinóquio e dá fim aos dados roubados de Esther Mario começa a fazer lives gameplay Nancy faz palestras de amor abusivo e fala sobre o relacionamento que teve no passado Dona Branca chega no final da palestra e Gleice pergunta se aconteceu alguma coisa Chloe conta para Eugênia o segredo de Helena Capítulo 50, sexta-feira, 27 de maio Eugênia tenta aconselhar Helena Nancy questiona a ausência de Dona Branca e a avó dá uma resposta Otto faz um jantar em sua casa para agradar a mãe e convida Tânia, Marcelo e Luísa O personagem Júlio entra na trama, o rapaz é colega da faculdade de Cláudia e provocará ciúmes ao marido do Urval Davi pergunta a Helena se tem alguma novidade na escola tentando descobrir sobre seu caso Uma surpresa questionável aparece no jantar de Otto Dona Branca mexe no computador escondida Ruth sonha que beija Renato Formiga fica sonâmbulo novamente Mario desmaia na live jogando quase 12 horas sem parar Tchau Tchau Tchau